Então, Violante, como vai a vida? Ah, eu tô bem, cara. Beleza? Eu tô muito bem. E você? Ah, me chamam de cópia do Tramem, sabe? Isso é errado. Eu não gosto disso. Ai, e daí? O problema não é meu. Come torta. Vai comer a torta da sua avó. Vai logo. Vai logo. Vai comer a torta. Nossa, cara. Eu só sou o robozinho. Vai comer a torta da sua avó. Nossa, não precisava. Vai. Sai daqui. Tu vai pra lá. Hã? Olha. Isso é uma cebola. Ei. E daí? Eu tô falando cebola. Dá licença. Aham. Ok. Olha. Aquilo lá. Oi, gente. Feliz aniversário. E aí? E aí? E aí? Para com isso. Quê? Feliz aniversário, Violante. Você é muito querida. Oi. Oi. Oi, Gui, Dona Neymar. Beleza? Ah, ah, ah. Ah? Oh. E aí? Para de fazer isso daqui. Nem é meu aniversário. Sai daqui. Nem é meu aniversário. Vai se catar. Quê? E aí?